É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área, aí tô pra passar a musiquinha pra vocês agora, musiquinha bem simplesinha aí ó, cavaco legal, som legal, som grave ó, você pode tá comprando esse cavaquinho pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, cavaquinho, caixa de nove, esse aqui vou deixar ele elétrico que já tem dono aqui, o dono desse cavaquinho aqui é o seguinte, é o Carlos Cardoso, beleza, AP Cardoso, lá de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, muito obrigado pela sua compra, vou tá mandando seu cavaquinho aqui, já tô testando o sonzinho dele aqui, beleza, legal? Então é o seguinte, batida 4x4, seria o que? A primeira batida e a segunda batida. Se você não sabe o que é isso aí, você tem que comprar as minhas apostilas aí, entra no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, compra as apostilas, tenho 19 cursos, né, em vídeo e PDF pra você tá comprando lá, é baratinho, beleza, economia muito grande se você for pensar em termos de escola aí, beleza, você vai economizar bastante com esse material aí. O curso completo é um material de quase dois anos de estudo, beleza? Então a economia é muito grande, você vai tá pagando preço acessível lá, parcelado e assessoria é gratuito e mais importante, você pode tá gravando um vídeo, você tocando, fazendo as batidas aí pra gente ver como é que sai aí, beleza? Então é isso aí. Então a primeira batida, 1, 2, 3, 4, aqui vão as duas juntas, aqui dá o que? 4x4, ó. Primeira batida, mais a segunda. Cada batida vale dois tempos, juntando fica quatro tempos. Nessa música aqui você vai fazer o que? Você vai fazer oito tempos cada batida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais oito tempos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? E pode fazer um carangueadinho, ó. Beleza? Só soltar mais os dedos aí, ó. Então vai ficar assim, ó. Beleza? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá doendo sim, fica longe de você. A saudade faz meu orgulho te esquecer. Com a solidão é tão feio o meu viver. Sem o seu calor é tão triste o meu viver. Tenha dor de mim, não maltrate tanto assim. Quem só quer seu bem, não tem hora pra ninguém. Não faz isso não, pois é meu seu coração. Peço por favor pra acabar com o desamor. O que pedir, eu vou te dar. Com todo amor, sem reclamar. Pra te provar, que eu me dei. Além do céu, te dou o mar. Quem sabe assim, a luz virar, pra clarear. Chegar de dor, fortalecendo em ti, o nosso amor. Quem sabe assim, a luz virar, pra clarear. Chegar de dor, fortalecendo em ti, o nosso amor. Beleza? Quem gostou desse vídeo, dá um curtir aí, colabora comigo aí. Beleza? Dá um curtir, compartilha o vídeo aí pra rapaziada que tá aprendendo também. E é isso aí, a gente vai gravando aqui, você vai compartilhando aí, vai curtindo aí. Acesse meu canal, tem uma camiseta nova aí que vai tá saindo aí. A promoção, é só você mandar um e-mail pra mim. Emersonbrasa, arroba gmail.com. São cinco promoções aí de camiseta, mais cavaquinho aí. Beleza? Manda e-mail pra mim que eu vou tá te explicando aí. Meu WhatsApp também, pra quem quiser adicionar aí, é 11-9472-82488. Meu Facebook lá é Emerson Brasa. Acesse lá e compra esse cavaquinho aí, se você gostou do som. Cavaquinho é um acabamento simples e o som é legal, beleza? Valeu, valeu!